Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire e configuração do Bluestacks. Lembrando que eu estou fazendo uma série de vídeos aí com o Bluestacks 5.9300, sempre a última versão, né? Inclusive, galera, eu fiz um vídeo aí passado que vai estar aí no card falando a respeito de um PC 1.3 de quarta geração que a gente está testando aí várias versões do Bluestacks. Inclusive, eu já testei essa última versão e a gente vai estar fazendo mais vídeos aí como otimizar e tudo mais. Então, se você quer acompanhar essa série, já se inscreve e ativa uma notificação, beleza? E aí, galera, nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui sobre o Bluestacks 5.9300, que é a última versão na data de hoje onde a gente vai estar aumentando aí o FPS, né? Então já deixa aquele like e bora para o vídeo. Galerinha, aqui já na tela do PC, estamos aqui, eu estou aqui com o meu Bluestacks. Eu vou estar ativando aqui, ó, configurações. Vou vir aqui, eu vou ativar aqui, eu vou mostrar o FPS, certo? Vou ativar altas taxas e vou colocar já aqui no 90 para vocês verem como é que vai ficar, tá? Vou salvar aqui a alteração, tá? Vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Já apareceu o FPS ali no cantinho, ó, estou a 29 frames por segundo, mais ou menos. Vamos chegar bem aqui no cantinho para não atrapalhar aqui, minha câmera aqui não atrapalha ele, ó. Está vendo aqui, está zerado o FPS agora. Beleza, entrou. Entramos com 18. Vamos entrar aqui, vamos ver quanto que vai ficar o FPS dentro do modo treinamento, que serve também como partida, né? Vamos ver aqui, ó. Entra aqui. Vamos mostrar a primeira configuração aqui do jogo, como é que está aqui no gráfico. Olha, está em ultra, alta resolução, está desligada a sombra, está no clássico e no nível alto, beleza? Fechar tudo aqui. Ó, vamos entrar aqui nas configurações do emulador também, vou mostrar para vocês. Beleza, ó, quatro núcleos, quatro giga de memória, alta performance, 90, como eu disse. Visualização, ele está usando 240, está na resolução personalizada, que é a resolução do meu monitor, tá? Mas isso aqui não altera, não modifica, não muda nada. Gráfico está desempenho, OPGL, tá? Qual que você pausa aí para você ver certinho? Padrão do Windows, controle aqui está tudo normal, preferências normal, telefone, Asus ROG 2, beleza? Vamos fechar aqui, alguém chamou ali para... Depois a gente vai. Vamos lá. Então, com isso aqui, galera, olha lá, 89, 90, certo? Vamos entrar aqui no modo treinamento para mostrar para vocês como é que está. Ó, no modo treinamento, vamos ver como é que vai bater e depois a gente vai fazer alteração, beleza? Tá? Aquele like aí, que isso aqui, mano, esse vídeo com certeza vai te ajudar. Se liga só, não adianta o vídeo para você não perder nenhum pedaço do que eu vou estar explicando aqui, para você não perder nenhuma parte, beleza? Vamos lá, ó, tá 80, 90, olha lá, ó, tá 86, tá? Ele não passa disso, tá? Vou mostrar aqui para você, vou pegar aqui uma arma aqui, repetição, vou pegar aqui. Quanto a... Quanto a questão do subcapa, seja outra configuração, tá? Acho que vou mostrar para vocês, ó. Essa configuração aqui, eu sou ruim mesmo, né? Mas tá, tá bonzinho, ó lá, o FPS tá 89, 90, certo? Aqui, hein? Ixi, tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim. Ó. Ah, mas é só você vir aqui porque você colocou 90, por isso que não tá... Beleza, vamos pôr 240, então, vamos lá reiniciar agora. É, vocês viram ali que não tá passando. Eu já alterei ali a configuração aqui, nas configurações aqui, ó. Você vê que eu coloquei 240, né? Vamos esperar aqui, vamos ver. Vou entrar aqui no modo treinamento. Tá meio lerdo aqui o trem, ó lá, ó. 24, 76, 80, 82, ele não vai passar disso. Vou pegar aqui uma arma aqui. Vou pegar aqui de novo aqui a desert. Vamos pegar aqui a MP5 de novo. E, ó lá, vocês estão vendo? Não passou ainda. Por mais que ele esteja 240, ó, ele vai ficar sempre na casa ali dos 70, 80, no máximo 90. Ó lá, 88, 91. Mais do que isso não passa, tá bom? Então, como que nós vamos fazer agora? Vamos logo já, sem enrolação, vamos fazer isso. Vamos fechar. Fecha o emulador primeiro. Fechou ele? Você vai abrir meus documentos, o explorador de arquivo seu aí, do seu computador, tá? Você vai vir aqui no disco C, tá, do seu PC. Clica aqui na barrinha aí de cima e vai escrever Program Data, tá? Program Data. Vai entrar nessa pasta aqui. Aqui você vai procurar Bluestacks NX, underline NXT, se for o 5. Se você tiver usando o 4, vai ser esse aqui, mas só que a dica é para o 5. Então, vai ser essa pasta aqui, NXT. Aqui dentro a gente tem esse arquivo aqui escrito Bluestacks. Você vai clicar com o direito aqui nele, vai abrir com bloco de notas, tá? E aí, aqui no bloco de notas, você vai rolar aqui para baixo e vai procurar essa dica aqui, ó. BST Instance, Nougat32. Nougat32 e você vai procurar aqui, ó. Cadê que ele que lhe divesse? Nougat32, max FPS aqui, ó. Nougat32, max FPS. Aqui que você vai alterar. Aqui você vai colocar não mais e não menos, tá? Tem que ser esse valor exato, tá? Porque se você colocar mais, não vai dar certo. Se você colocar menos, também não vai dar certo. Ali está 240. Então, você vai colocar quanto aqui? 900, beleza? 900 é o que você vai colocar. Aqui em Nougatran, Nougat32, aqui você vai colocar também nem mais e nem menos. Você vai colocar o valor exato, 7 mil, beleza? Colocamos 7 mil, beleza? Se você tiver outra instância aqui, Nougat64, você vai procurar a mesma coisa. Max FPS, max RAM. Vai rolar aqui para baixo. Vai ver se não tem mais nenhuma instância dessa daí de FPS, beleza? São só essas duas. Você vai fechar aqui, beleza? Vamos fechar, salvar. E agora vamos lá ver a mágica acontecer. Aqui no BlueStack5 de novo. E agora você já vai ver que já vai estar, cara, top. Já vai estar show de bola. Essas duas coisinhas, max FPS 400 e memória RAM lá para 7 mil. Não mais que isso, não menos que isso. Tem que ser esses dados certinho. Feito isso, agora eu só abri. Já deu aqui 613. Antes só estava dando 250, né? Tem hora que você entra aqui, dá 1.200. Olha lá como está aparecendo, entendeu? Vamos ver se vai fazer diferença lá. Ele não estava passando dos 90, beleza? Vamos verificar aqui. Só esperar ele abrir. Vamos lá. Tela de login aqui. O FPS vai dar baixo mesmo. Sempre vai dar baixo ali. Vamos entrar na partida. Eu não sei se ele vai reconectar lá no treinamento. Eu acho que não. Aqui, ó. 195 ali na tela. Aqui você não vai ver muita diferença também nessa tela aqui. Vou aqui em modo treinamento. Já logo aqui. O cara aqui. Antes de entrar naquela spam, já entrou em modo treinamento. Vamos ver agora no modo treinamento quanto é que vai estar dando ali de FPS. Lembrando que ele não estava passando de 90. O máximo que chegou foi 91. Será que vai passar agora, cara? Se você fez e deu certo, não esquece de compartilhar esse vídeo. Deixar o seu like aí para fortalecer. Se inscreve no canal para você não perder as dicas do Bluestacks. Que eu vou estar fazendo Bluestacks para PC fraco mesmo. Eu estou com um i3 ali. Eu considero fraco assim para rodar emulador, né? Você sabe que emulador pesa muito, principalmente se for Bluestacks. E aí eu vou estar trazendo vídeos aí, otimizando ele. Um i3 de quarta geração com 8 GB de RAM só. Será que ele consegue bater 90? A gente vai estar fazendo. Olha lá. Já passou, mano. Já deu 125 agora. Vou pegar aqui, ó. Ó, você vai ver que está até rodando mais suave agora. Vamos pegar aqui a arma aqui. Vamos pegar em PC fraco naquela hora. A desert de novo. E olha lá. O 143. Se eu otimizar mais o meu sistema aqui, ele vai passar dos 200, cara. Olha lá. Tome. Olha aí. Melhorou e muito, filho. Olha lá. Olha lá. 150, 136. Olha lá. E olha. Até a Sense parece que fica melhor, né, cara? Ele fica mais liso, cara. Olha lá, viu? E é isso, moçada. Então, gostou do vídeo? Já deixa aquele likezão. Se inscreve. Ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos. E é isso. Vou ficando por aqui. Eu sou o Mapontes. Fiquem todos com Deus. E eu, ó. Fui. 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 Fui.